Delegados do Oeste Paulista pediram a transferência de 14 presos ligados ao PCC para o regime disciplinar diferenciado, o RDD. A medida vem algumas semanas depois da Operação Etos, que prendeu mais de 30 advogados que estavam a serviço do crime organizado. Os pedidos foram feitos por 10 delegados da região e encaminhados ao juiz do DECRIN, que é o órgão responsável pelos processos que envolvem sentenciados. É uma forma de tentar desestruturar o grupo criminoso. Entre os detentos que tiveram o pedido de transferência estaria o nome de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, apontado como principal chefe da organização criminosa. Atualmente, ele cumpre pena na Penitenciária 2 de presidente Wenceslau. Caso o pedido seja aceito pela justiça, Marcola e os outros 13 presos poderão ser transferidos para o Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes, única unidade do Estado que tem o regime de apenas uma hora por dia de banho de sol.